Rapaziada, agora a gente vai dar uma acelerada pra vocês verem como que ficou o resultado, mano. Segura, rapaziada. Rapaziada, chegou o grande dia da gente colocar o escapamento gigantão no abafador esportivo do Polo, rapaziada. Vamos tirar essa dupla aqui, ó. Vamos colocar essa gigantona, mano. Vamos acompanhando, deixando os likes, que esse vídeo vai vir pesado, mano. Você tá maluco? Salve, rapaziada. Primeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje eu acordei bem cedo aqui, né, pra estar indo fazer o escapamento do Polo, cara. Eu vou usar o meu abafador esportivo JK Duplo, mano. Eu vou usar, vou tirar o duplo e vou colocar uma só de inox. Essa ponteira aqui eu ganhei do meu pai. Uma ponteira de 3,5. Me fortaleceu demais. Nossa, eu tenho a agradecer mesmo pelos projetos aqui me apoiando aí nos projetos loucos que eu tenho na cabeça. E vou e faço. Nossa, mano, é felicidade, mas hoje a gente vai colocar... Mano, olha o tamanho dessa ponteira, rapaziada. Pô, sem brincadeira, mano. Cabe minha mão aqui dentro, ó. Se liga. Sem brincadeira, rapaziada. Cabe minha mão aqui dentro, ó. Se liga. Como vocês podem ver que é grande. E sobra espaço pra caramba. É muito grande. Muito grande mesmo. A gente vai estar colocando no Polo. Né? Vamos ver como que vai ficar. Cara, eu tô muito ansioso. Nem quase dormi essa noite. É, mas não sei como que vai ficar o barulho. Eu acho que vai ficar bom, cara. O que que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que vai ficar um ronco mais invocado, um ronco mais fino? Ele vai ficar um pouco mais grosso do que esse daqui que já tá no Polo? Porque pra quem não sabe, eu tô usando abafador esportivo. Ó, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que arrancar essas duas ponteiras, né? Vai ter que cortar mais ou menos aqui. Colocar um ferro. Não sei o que que ele vai fazer. E colocar uma só. Assim, ó. Eu acho que vai ficar bem top, cara. Eu acho que vai ficar top, rapaziada. O que que vocês acham? Então vamos ver como que vai ficar nesse projeto. A gente tá indo lá pra oficina. Colocamos finalmente o escape esportivo no Polo. Hoje já é um outro dia, mano. Ontem eu gravei falando sobre o escape que eu ia colocar a Taos. E demorou pra caramba pra sair. Não deu pra gravar porque demorou demais, rapaziada. Demais. E eu peguei e já tava à noite. Então não dava pra gravar. Mas hoje a gente tá com o resultado do escape esportivo novo do Polo. Vamos gravando esse vídeo pesado, cara. Porque, mano, você é louco. O bagulho ficou brabo demais. Eu pensei, rapaziada, que ia ficar bem mais alto, né. Mas não ficou tanto. O barulho ficou bem mais estrondoso. Só que não tá muito alto. Porque meu carro ainda tem 3 silenciador. Mas eu achei que ficou bem top, cara. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Que aí já dá pra vocês verem no cantinho como que já tá, né. Então vamos mostrar, cara. Vamos mostrar pra vocês. Nossa, finalmente consegui colocar a ponteira. Essa é a nova ponteira do Polo, cara. Se liga, rapaziada, o tamanho dessa ponteira. Tamo com a ponteira aqui de 3,5 no Polão. Mano, brabo demais. Se liga como que ficou. Olha isso, rapaziada. Cabe minha mão aqui dentro, ó. Se liga. Cabe minha mão aqui dentro. Muito grande. Ficou bem top o resultado. Pensei que iria ficar bem mais feio. Eu fui em várias pessoas pra colocar esse escape no meu carro. Mas o que aconteceu, rapaziada? Vou estar explicando pra vocês o que aconteceu. Lembra aquela ponteira que meu pai fez, que eu ia colocar no Polo? Rapaziada, aquela ponteira não deu pra fazer porque o tamanho era muito pequeno. Eu tô com ela aqui no meu carro, mano. Ela tá ali, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar ali a ponteira. O tamanho que ela é. Peguei aqui, rapaziada. Essa é a ponteira que eu ia colocar no meu Polo, né, cara? Só que a ponteira, ela é muito pequena e não deu pra soldar lá no meu abafador esportivo, cara. Então o que o cara teve que fazer? O cara teve que colocar uma peça deles, né? Ó, mas é a mesma medida. Vocês podem estar vendo a mesma medida, ó. Aí, ó, rapaziada. Mesma medida. Entendeu? Mesmo tamanho. Não muda nada. E ele teve que colocar um ferro maior, ó. Pra colocar lá no abafador, ó. Se liga. Soldado lá, ó. Foi um trampinho, mas, cara, ficou bem top, cara. Ficou bonito. Eu acho que o acabamento do inox do meu pai aqui ficou bem mais detalhado, um pouco assim. Bem mais cromado, ó. Vocês podem estar vendo. Tá bem mais cromado, bem mais acabadinho por dentro, eu achei. Mas, né, nada que não dê um barulho da hora, hein, mano. A ponteira aqui, mano, que o meu pai fez, eu vou guardar pra sempre, cara. Isso aqui foi uma, você é louco, uma motivação pra mim fazer esse escape, cara. Meu pai sempre me ajudando nas loucuras que eu tenho na cabeça, me apoiando aí, minha família. Então, rapaziada, eu fiz aí, curti pra caramba. Vou mostrar o barulho pra vocês, cara. Vamos estar mostrando o barulho do escape pra vocês. Não deu pra mim gravar na oficina, rapaziada, porque demorou demais. E não deu pra ficar esperando lá. Mas, tá bom, cara. Vamos gravar o resultado agora dela. Vamos ligar aqui o carro pra vocês verem como que tá o barulho. Ó, vocês podem ver que mudou, ó. O barulho tá bem mais estrondoso, ó. Ó. Bem mais estrondoso. Eu tenho que pegar algum colega meu, mano, trazer pra ele acelerar pra mim ver como que tá o barulho. Mas olha só. Ficou bem mais estrondoso, ó. Bem mais top. O que vocês acharam do resultado, rapaziada? Deixa nos comentários e agora a gente vai acelerar, mano. Pra vocês verem como que tá o barulho. Vamos acelerar aí, rapaziada. Rapaziada, agora a gente vai dar uma acelerada pra vocês verem como que ficou o resultado, mano. Segura, rapaziada. A gente vai dar uma acelerada pra vocês verem como que tá o barulho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL